Oi gente, como vocês estão? Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês que vocês me pediram muito nessas últimas duas semanas, eu acho. Gente, sério, vocês me pediram muito esse vídeo, vocês comentaram muito aqui no canal que vocês queriam um tour pelo quarto. Então hoje eu estou aqui pra mostrar cada detalhe do meu quarto pra vocês, vou fazer o tour pelo meu quarto, espero muito que vocês gostem. E antes de começar esse vídeo, eu queria muito agradecer todos os novos inscritos aqui do canal, sejam muito bem-vindos. E também agradecer toda a interação de vocês. Gente, sério, eu tô amando ver vocês comentando, dando like, se inscrevendo no canal. Então assim, pra quem é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram também, se você ainda não me segue, tá aqui na descrição. Porque por lá eu também interajo muito com vocês, faço enquete, pergunto que vídeo vocês querem pra próxima semana, enfim. E também, qualquer dúvida, é só me chamar lá no Instagram, que eu tô sempre por lá também. E aqui no YouTube eu tô sempre lendo os comentários, eu respondo todos vocês. Então podem comentar, fiquem à vontade e peguem a pipoquinha pra começar o tour pelo quarto, que vocês pediram tanto. E vamos logo pra esse vídeo. Então, gente, antes de começar o tour pelo quarto, eu quero muito fazer um resuminho do meu quarto pra vocês. Os móveis do meu quarto não são sob medida, não são planejados. A maioria dos móveis eu comprei na Tok Tok, mas enfim, durante o tour eu vou contando certinho pra vocês. Como vocês já sabem, eu me mudei pra outra cidade pra fazer faculdade. E estou morando sozinha, já tenho vídeo de morando sozinha aqui no canal, inclusive, vou deixar aqui pra vocês assistirem. Por esse motivo, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, talvez depois da faculdade eu saia daqui, talvez eu continue, então assim, eu não sei. Por isso, a gente resolveu não investir, entre aspas, tanto no quarto. Então os móveis não são planejados, não são sob medida. Mas ao mesmo tempo, eu quis deixar o quarto a minha cara, né? Não é só porque a gente não quis fazer um super investimento, que eu não queria um quarto legal, ter uma decoração legal e tudo mais. Então eu acho que eu super consegui isso, eu tô muito feliz com o meu quarto hoje em dia, assim. Eu tentei decorar do meu jeitinho pra deixar a minha cara, porque querendo ou não, é o lugar onde eu passo, assim, a maior parte do meu tempo quando eu tô em casa. E eu acho importante ser um lugar aconchegante, que você goste, que você ache bonitinho, sabe? Sem gastar horrores, você não precisa gastar horrores pra deixar o quarto do seu jeitinho. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Então eu espero muito que vocês gostem do meu quarto, vou mostrar cada detalhe pra vocês agora. E vamos começar esse tour. Vamos entrando, sejam bem-vindos ao meu quarto. Essa é a visão geral do quarto. Aí, assim, aqui na esquerda tem uma porta pro banheiro. E aqui tem o meu armário. Gente, o meu armário... Deixa eu ver se eu consigo filmar de longe pra vocês. Ó, esse é o modelo do meu armário. Eu escolhi esse modelo porque era branquinho e tinha espelho. Pra mim, armário tem que ter espelho. Eu acho mil vezes melhor quando as portas do armário tem espelho e tal. Então foi só por isso que eu escolhi ele, porque tinha espelho na porta e era um dos únicos com espelho. E também porque ele é branquinho. Então eu achei que fosse combinar com tudo, não fosse me estressar com nada, enfim. Então esse é o meu armário. E aqui, abrindo o meu armário... Eu vou abrir o armário pra vocês. Vocês vão ver mais ou menos como eu organizo. Então, assim, lá em cima eu guardo coberta, roupa de cama, toalha de banho. Aqui nessa segunda prateleira, ó, uma visão geral pra vocês verem. Ele é dividido assim. Aí aqui eu guardo os jeans, short, saia, calça, enfim. Aqui umas camisetas, gente, não tá muito organizado, mas enfim. E aqui umas outras blusinhas. Aqui nessa gaveta eu guardo de tudo. Então, assim, remédio, maquiagem, hidrodurante, perfume, secador de cabelo, acetona, sabonete, algodão. Então, assim, ó, tem tudo aqui nessa gaveta. Na outra gaveta é roupa íntima. E lá embaixo estão alguns dos meus tênis que vocês sabem que eu sou viciada em tênis. E aí vamos pra outra porta. Aqui eu guardo tudo que é de pendurar. Então, assim, casacos, vestidos, blusas que eu prefiro pendurar do que dobrar, macacãozinho e tal. Então, assim, roupas mais compridinhas que sejam de pendurar. Aqui eu tenho mais alguns sapatos também. E lá em cima também roupa de cama e coisas que não são muito importantes. Então, beleza. Passando o armário, aqui do lado tem esse espelhinho que eu amo. Eu sempre tiro foto aqui, eu acho ele muito bonitinho. Eu comprei esse espelho na Tokstok também. Ele é esses espelhos móveis, sabe? Então, eu adoro ele. Eu acho que ele dá super um toquezinho no quarto, assim. E aqui do lado, eu tenho esse muralzinho. Vou até abaixar aqui pra vocês verem. Pronto, gente. Virei aqui pra vocês me verem melhor. Então, assim, esse mural, minha mãe que fez quando eu voltei de intercâmbio. Então, ela revelou, tipo, as principais fotos do meu intercâmbio. E montou esse mural, me deu de presente. E aí, assim, eu coloquei ele aqui no chão porque eu não sabia aonde eu ia pendurar ele. Em qual parede do meu quarto. Eu ainda não tinha decidido. E aí, eu fui me acostumando com ele aqui no chão. E hoje em dia, eu super gosto desse lugar aqui. Eu acho que ficou super diferente, assim. E também não preciso furar parede. Enfim, que era uma coisa que eu não queria. Então, a princípio, eu vou deixar ele aqui até eu não gostar mais. E aí, passando pelo meu muralzinho, tem um mini corredor também. Que dá pra mim a janela de vidro, que é uma das minhas coisas preferidas no meu quarto. Essa janela aqui é de vidro. E essa aqui também. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Ó, então a visão geral fica mais ou menos assim. Isso daqui ainda sobe, né? Até lá em cima. Mas, é que aqui na frente tem um prédio comercial. Então, eu não gosto de abrir esse lado aqui pra não ficar de frente pro prédio. Mas aqui, esse lado aqui tá sempre aberto. Eu gosto muito dessa janelona. E aí, do lado da janela, tem o meu cabideiro. O meu, sei lá, arara. Não sei como chama isso. Foram meus pais que compraram na Tokstok também. E aí, aqui, eu costumo pendurar bolsas, né? Vocês estão vendo que tem, tipo, três, quatro bolsas aqui. Um chapéu que eu trouxe de Taiwan, de recordação, que eu não tenho muito onde colocar. E casacos. Gente, confesso que, assim, eu dei uma arrumadinha. Mas é que sempre que eu volto da rua, eu costumo trocar de roupa e jogar tudo ali, sabe? Então, acaba sendo um lugar que eu jogo tudo ali. E aí, de vez em quando, eu tenho que dar uma geral, porque fica muita roupa acumulada ali em cima. E aqui, do lado da cama, tem essa cômoda. Também comprei na Tokstok. Sabe aquela gaveta que você coloca um monte de coisa desnecessária? Então, essa aqui é a minha. Tipo assim, ó, tem um monte de coisa que eu nunca nem vi. Mas, enfim. E aí, minha cama, obviamente. É com o meu cobertor preferido, branquinho, maravilhoso, que eu amo. Enfim, a cama é básica, né? Vocês já viram bastante aqui no canal. E agora, viemos aqui pro outro lado da cama, onde tem o meu cantinho preferido, que é esse aqui. Que é a minha escrivaninha, com as minhas recordações, com as minhas coisinhas. E vou mostrar agora tudo da minha escrivaninha pra vocês. Vou começar mostrando a minha mesinha. Então, esse caderninho, essa mesa, a cadeira, o mousepad, essa luzinha. Esse negócio aqui é tudo da Tokstok também. Então, aqui eu coloco o meu bloco de anotações, do ladinho do computador. Aqui, meu computador, com o mouse. E essa luzinha aqui, que eu acho também... Eu quase nunca ligo ela, mas eu acho ela bonitinha pra deixar aqui. E aí, aqui é a minha parte preferida das fotos. Eu coloco algumas fotinhos do meu intercâmbio. Junto com esse muralzinho, veio só cinco desses negocinhos pra pendurar, sabe? Então, eu tenho que comprar mais pra colocar mais fotos ali. Aqui do ladinho, eu deixo minha bandeira de Taiwan assinada, que os meus amigos do intercâmbio assinaram pra mim. Então, é uma recordação do meu intercâmbio também. E aqui, eu tenho algumas moedas. Tem algumas aqui de Taiwan também, mas... Enfim, tem umas do Brasil, umas perdidinhas. Controle do ar-condicionado, minha bateria portátil, eu deixo sempre aqui. Algumas canetas, coisas assim. E aí, aqui em cima, eu coloco mais algumas recordações. Então, esse porta-retrato, o meu amigo que me deu, e aí eu coloquei só fotos com ele. Que é do intercâmbio também. Aqui, o meu 101, que eu comprei lá em Taipei. Aqui, algumas fotinhos que eu tenho reveladas e eu acabei deixando ali, porque eu não tenho espaço pra deixar. Minha câmera, que eu amo demais. E aqui também, uma fotinho com o meu namorado. Ai, deixa eu chegar mais perto. Com o meu namorado, com a minha melhor amiga. E um cartão postal da Austrália, que a minha amiga tava lá e me mandou. E aqui em cima, minha claquete. Gente, sério, eu amo ela demais. Só que ela não cabe aqui dentro, então eu tenho que colocar ela lá em cima. E aí, aqui são algumas coisas que eu não tenho muito onde colocar. Tipo, aqui meus óculos de sol, meus bronzeadores. Aqui são duas paletas de maquiagem e lenço de maquilante, que eu deixo aqui porque... Não sei porquê também. E aí, a visão geral da minha escrivaninha é essa. Meu lugar preferido. E aí, depois disso, só tem a porta do banheiro. E pra sair do quarto. Gente, sentei aqui pra finalizar o vídeo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do tour pelo quarto. Eu tive que dar uma improvisada, porque eu tô sozinha. Então, não tinha ninguém pra gravar pra mim. Mas eu acho que eu consegui mostrar tudo pra vocês do mesmo jeito. E assim, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à decoração ou qualquer coisa, podem comentar aqui embaixo, que eu tô sempre lendo todos os comentários e respondo todos vocês. E também lá no Instagram, pra quem ainda não me segue, me siga. Tá aqui embaixo na descrição. Então, corre lá pra me seguir, porque também qualquer coisa podem perguntar por lá, que eu tô sempre respondendo todo mundo. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal se vocês chegaram agora por aqui. Deixem muito like pra mim. Aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Espero muito que vocês gostem do canal. Lembrando que tem vídeo toda quinta-feira. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.